Eu queria saber quando e como você começou a batalhar de MCs E aproveitando esse mesmo gancho E como você conheceu o hip-hop e o rap em geral? Então, é... Meu pai saia de casa e tal Aí eu e minha irmã precisava de alguma coisa, tá ligado? Uma fuga pra extrapolar Tu tinha quantos anos, irmã, nessa época? Tinha... Essa época do rap mesmo, tá ligado? Tipo, eu rimei no rap, eu tinha 17 anos E minha irmã 14 E... Mas eu já rimava, tipo... Tá ligado? Zoando a prima, vou comer sua prima Estilo Repente, Caju Castanho Tipo Tank, tá ligado? Eu rimava assim Isso é quando eu tinha 15, 16 anos, tá ligado? Eu já tô pra fazer 21 já e... E eu conheço hip-hop muito novo Meus tios gostavam de ouvir Racionais E aquele DVD... FUBU, mano FUBU 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 SE again Sebe Boa par caracera Que elesfragecaam, porra! Lastava as esquim, Confazaia as dancinhas em mim Caralho! Que ele espiritão de compilação de Firefox Isso, mano E, mano zusammen Pra mim aquilo era fascinante Era uma coisa que eu... Se você me perguntasse quando eu tinha 12 anos O que que... Eu queria fazer da vida Eu nunca ia te falar Eu que eu queria viver de rap Talvez eu falasse outro estilo musical Eu que eu sempre gostei de música Mas eu nunca falaria Talvez que eu sempre ia falar... Tu já tinha a ver musical? Então! A minha mãe cantava na igreja Porra,っちゃ Porra E tu frequentava igreja Quando eu era criança. E eu cantei também, cheguei a cantar, porque eu queria ser igual a minha mãe, queria ser um cara, tipo, queria cantar igual a ela, o reflexo vira matéria, hein, Maracácio? Porra, maneiro. E então você conheceu, como todo mundo, videotracks e Racionais. Cara, é incrível que pareça, eu faço a pergunta pra boa parte da cena, o Léo do Casa 1 também faz pra boa parte da cena, e cara, no Brasil, boa parte do Pilar, ou Racionais, ou X-Track, esses vídeos de track. É, mano, porque isso é uma iniciação na favela, é a voz da favela, gente, na maioria, pô, tô ganhando dinheiro diferente agora, não tanto. E só o gancho ainda, e batalha de MC, de um movimento de hip hop, mesmo de batalha, de conhecer, de frequentar, batalha da primeira batalha, você conheceu, não presencialmente, ao invés de você conhecer uma pela internet? E aí, é, eu ia no viaduto, né, de vez em quando, mas nem prestava atenção, tava nem aí, e muito de vez em quando, tipo uma vez, e... Tu ia de rolê, mas... É, de rolê nem aí pro bagulho, só pra dar um rolê na sexta-feira, pra dar um rolê. Aí eu vi a batalha do Dinho e do MC, tá ligado? Puta que parou, falei, caralho, esse cara é de Minas Gerais? Aí eu fui pesquisar no YouTube e vi que o cara é da minha cidade, mano. Falei, uai, é aquela ponte que eu vou, tá ligado? E tu não dava nem valor, né? Falei, pô, véi, maneirão esse bagulho. E nisso a gente via muita roda de rima aqui de Botafogo, que antigamente era o Missinho, o Chino... É, que a Malga Rap gravava um volume até Rap 1, Roda 1, 2, 3, 4... É, Roda de Botafogo, que era um tanto de freestyle de um tanto de gente e tal. Aí a minha primeira batalha foi lá em Pedro Leopoldo, Salve Batalha das Quebradas, vocês estão no meu coração. Fui, eu aclaro o Cadu, Cadu dos Anjos. Aí eu não tinha nenhum vulga ainda, tá ligado? E o Cris saiu de onde? Foi o MC de Monique que botou na hora? Então, é, eu tinha um apelido no colégio de Carinha Que Mora Logo Ali. Fava, Carinha Que Mora Logo Ali, Carinha Que Mora Logo Ali. E o Cadu me falou, qual que é o seu apelido? Eu falei, ah, eles me chamam de Vitinho, que eu era a minha mãe de tamanho. E de Carinha Que Mora Logo Ali, tá ligado? Carinha Que Mora Logo Ali. Aí ele foi falar, ah, então você é o Cris, mano, você é o Cris. Aí eu falei, pô, também gosto de Cris, Bruno, senão me é da hora. Aí acabou que virou o Cris e eu perdi na final por causa do Cadu. E o primeiro título seu em batalha? O primeiro título foi no espaço Luiz Estrela. Tipo, um pouco depois disso. Isso lembra o ano que foi, mais ou menos? No final de 2014, não, foi 2014. 2014, né? Bem começo, 2014. E tava todo mundo lá, tava a Clara, tava a Switch, o Lucas Rasta. Um bonde de Minas Gerais. Um bonde forte, tá ligado? Não foi coisa fácil, não era free kill. Não foi, mano, eu ganhei toda sem nenhum terceiro round. Ah, então, pô. E tipo, eu falei, pô. Incontestável, tá ligado? Eu falei sem fazer isso, tá ligado? E, pô, é muito bom, né? Quando você faz a primeira vez e ganha, você vê que você tem potencial e isso o motivo. E tipo, valeu uma blusa. Eu só pus o nome porque eu gostei da camisa, que era um prêmio. Só batalhou por isso? Só por isso. E acabou que... Pô, premiação é importante pra caralho, hein? Pessoal da roda. É, vamos investir na premiação aí, rapaz. Patrocinadores, marcas aí, ó. Estão dando mole, várias rodas no Rio de Janeiro. Só não vou falar o nome das marcas aí pra não ficar feio pra vocês. Mas, pô, querer dar uma camisa pra roda só também é sacanagem. Vocês podem lhe dar como? Um pack de roupa pra cada roda aí. Escolher uma rodinha foda. Patrocinar os três artistas. Não com três roupinhas, pô. Com um kit logo. Apoia de verdade, né, rapaziadinha? Tá ligado. Qual é o seu MC de batalha que você acompanhou no início e que você gosta também até hoje? E, além disso, que MC que você dá destaque na cena de batalha e freestyler? É... Vai de BH, o Vinicão, né? Vinicão. Tipo, vou tentar fazer três pro estado? Pode fazer. Tá ligado? Vinicão, o FBC e o Jim de BH. Não... Well, não esqueci de você, mas os caras, tipo... Tá ligado, né? Os caras são... São monstros. Até o Well me levou pra algumas batalhas, as primeiras. Algumas das primeiras o Well me levou. E qual desses MCs de BH te apoiou no início das suas batalhas? No início desses três? Não, além desses três, mas teve algum MC... O Well, o Cadu. O Well, o Cadu. Sempre, mano. Cadu, mano. Porra. Acho que se não fosse o Well, o Cadu... Não teria o Chris hoje, né? Não era... Não tinha ganhado, tipo, a notoriedade e a experiência também de rima que eu ganhei com isso, tá ligado? Uhum. Lá em BH. O Monge também. Sempre me apoiou. Abraço, Monge. Abraço. E é isso, lá em BH. De São Paulo, eu gosto do MC da... Eu gosto do Cauã, que é meu adversário no Life Master. Tá ligado? E... Vamos ver lá em São Paulo. O Moita. Acho muito engraçado. Não, acho. Cara, o Moita é muito engraçado, né? Muito engraçado. Aqui do Rio é Gueto. Gil Metralha. Porra. Gil embaçado. Gil Relíquia, né? Mano, eu gosto muito do Nan. Pra quem não sabe, o Gil é finalista da liga dos MCs, no qual o MC da ganhou. Foi representando. Gil Metralha. E o Nan. Eu gosto muito do trampo do Nan, tá ligado? Porra, Nan. É foda. No nacional, tipo, tive minhas dúvidas na batalha dele com o Coel, se ele tinha realmente perdido. É, até hoje, beira essa dúvida aí, mas... Eu tive minhas dúvidas. E quando eu vi o vídeo, eu também continuo com minhas dúvidas, sei lá. O DF? DF. O Birubiru. O Birubiru foda pra mim. O melhor DF disparado é o Birubiru. Eu vi alguns vídeos do Deja também. E... Porra, a minha leque é engraçadão, mano. Ele é engraçado. É muito engraçado. E, porra, a gente é boa pra caralho. Fecha. O Marinho, meu padrinho. Marinho, meu padrinho. Me ajudou bastante também. Acredita em mim desde sempre. E, cara, então, outra pergunta só, mas meio que pra finalizar esse ciclo de batalha. Você teve alguma treta com algum MC de batalha nessa época? Voltada a batalha ou algo parecido? Bastidores, essas paradas? Então, então, a galera... Eu vi... Faz comentários aí. É, vi uns comentários aí, bastante. A galera acha que eu tô de treta com o Crisinho, que eu tive treta com ele, mas foi só um dia ruim, tá ligado? Um dia que eu tinha brigado com a minha mãe, um dia que... Como? Foi um dia ruim, eu vi uma menina que, na época, eu tinha até um sentimento por ela ainda. E ela me deu uma foto de nós dois e pôs no bolso da minha blusa e falou só vendo a batalha. Tá ligado? Cheguei lá na hora que eu vi e falei, porra, tomar no cu, mano. Porra, que dia horrível. Primeira fase, batalhei com o cara. O cara, porra, várias rimas prontas. Me deixou estressado. Aí rolou a treta na batalha, né? Aí o Crisinho começou a mandar tomar no cu, mandar tomar no cu. Aí eu lembrei, porra, a panela tá lá em casa, a panela tá no fogão. Aí eu fui embora. Mentira, tá ligado? Eu fiquei estressadão e... Ou eu, tipo assim, ou eu me locomovia dali ou eu ia tentar fazer alguma coisa contra o Crisinho, tá ligado? Poderia chegar... Eu, com respeito, poderia chegar até talvez agredir ele pra descontar as frustrações do dia todo, tá ligado? E, tipo, não é a minha cara, mano. Não é a minha cara, tá ligado? E esse vídeo sai na internet, esse vídeo, né? E até hoje gera essa polêmica, pessoal. Gera, é, Cris, Cris, pá, vai tomar no cu, vai, 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 vai. Tipo, esses caras acham que eu fico bolado com isso, tá ligado? Mas eu não sou um cara que fica bolado com isso. Eu só, tipo assim, eu sou criado de um jeito que a gente não manda as pessoas tomar no cu, tá ligado? O homem não manda homem tomar no cu, tá ligado? Tem alguns primos que foram presos e que se fizerem isso na cadeia, talvez você morra. Então, né? É, é melhor manter a boa convivência. Eu não tenho treta nenhuma com ele, pelo contrário. Pô, hoje em dia é tranquilo. Não tive nem no dia, mano. Nem no dia. A gente conversou no dia mesmo, tá ligado? É, a gente falou bastante disso e tal. A gente viajou pra Brasília junto na mesma semana. Batalhei com ele, ganhei dele lá. Morreu a nota. Tipo assim, eu tinha um pouquinho, tipo assim, eu fiquei pensando um pouco. Falei, pô, será que se eu perder pra ele de novo vai ser feito pra mim, mano? É. Perdi sair andando, que vergonha, que vexame que eu passei. Porra. Aí ia ser ossado, né? Aí ia ser ossado. Mas lá em Brasília era tipo, era um dia que tava pra mim. Campo neutro. Que tava pra mim. Eu tava batalhando melhor o dia todo. Minhas batalhas talvez tenham sido as melhores do rolê. Pô, pessoal da internet. Você tem que entender, cara. Às vezes vocês criam umas tretas que nem existem. Inexistentes. É igual eles tão falando de treta com o nego drama. Porra. É, cara. Eu vi o cara duas vezes na minha vida. Três no máximo. Aproveitar esse gancho ali, né? O bagulho de medusa. O pessoal acha que... E tipo, eu nunca falei com o cara, tipo... Ele nunca falou nada comigo sobre a minha namorada agora, a Isabelle. E tipo... Eu... Porra. Interessei na mina. Já conversava com ela antes. A gente se viu. A gente marcou de se encontrar. Sem, tipo, sem ter falado que ia ficar nem nada. Marcaram isso aí, né? Tá ligado? De ficar no mesmo rolê no carnaval. E acabou rolando o bagulho, tá ligado? É... Atração. É. Aqui nos comentários, bastante pessoas perguntaram, né? Talarico. É feio pegar a mulher e talarico. Pô, talarico, mano. Eu seria talarico se ela fosse namorada dele. Ela nunca deu um beijo na boca do cara, tá ligado? É... Com todo respeito ao amigo drama. Mas se ela... Ela nunca ficou com ele. Ele não é um cara que eu falo, pô, você é meu irmão. Tá ligado? É... Tem nem intimidade, né? Não tem intimidade com o cara, mano. O cara nunca me mandou me fuder seis horas da manhã. Nunca comi um churrasco na minha casa. Nunca pegou camisa emprestada. Nem roubou minha roupa, fala. Nem queria especialista nisso. Nunca, mano. Tá ligado? Então, tipo assim, esse papo aí é um papo errado. É... É igual eu perguntei hoje. O cara falou, é... Que eu era talarico e tal. Tipo, eu fui e falei, mano, só uma pergunta. É... Se o cara nunca pegou a mina e só gosta da mina, ou gostava, porque eu não... Eu não posso afirmar sentimento de ninguém. E você vai lá e pega a mina. Você não é amigo do cara. Eu não sou amigo dele, tá ligado? A gente é colega de profissão. O respeito existe, tá ligado? Uhum. Mas eu respeito pelo que ele faz. Pelo que ele faz na batalha. Você não conhece a pessoa dele, né? Eu não conheço a pessoa do cara, tá ligado? Ele não conhece a minha pessoa. Ah, simples. É isso. É simples. Morreu o assunto, tá ligado? A resposta é essa. Eu não fui talarico com ninguém e espero que não sejam comigo, tá ligado? E cara, só uma observação, cara. Isso foi uma vingança pra Knut? Porque ele pegou tua irmã? E tu foi e pegou a multa do tanque? Carajo! Melhor cunhado ele, não foi uma vingança não. Ele pegou tua irmã mesmo, cara? Na real não, mas a gente combinou te fazer parecer que sim. Ih, planou o jogo de marketing. A gente tava afim de zoar a galera da internet. Eles gostam, tipo, eles acham que sabem de tudo, tá ligado? A gente tava afim de zoar eles. Foi como viramos na roda que eles iam postar fotos juntos, tá ligado? Pô, de perfil, acha e tal. E depois de perfil, a Clarinha foi lá e comentou um monte de coração. E a galera ficou maluca. Tipo assim, pô, uns dois pegaram o mesmo. O Johnny tava falando a verdade. Pô, emocionador isso. Meu Facebook é Victor Silva de Lima. Instagram e Twitter é arrobaocrismc. Canal do Youtube é youtube.com.brcrisoficial. E o salve é pra minha banca, né? Os amigos também da Grito que estão fechados. Minha namorada, Isabela e Medusa. Meus amigos da Chatuba. E é isso. A própria casa cria o rei, né? A própria casa cria o rei, né? E aí E aí E aí